Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta quarta-feira, dia 12 de janeiro. A Rede Caxias Criativa, coletivo que reúne operadores culturais que desenvolvem atividades criativas no município de Duque de Caxias, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para oficinas online gratuitas. Podem participar todos os envolvidos em atividades criativas e culturais no município. Estão sendo oferecidas cinco oficinas online voltadas para a formação da economia criativa, programadas para as terças-feiras de janeiro e fevereiro de 2022, das 20h às 22h. Para saber mais sobre a Rede Caxias Criativa, visite o site caxiascriativa.org. Bandidos explodiram caixa eletrônico dentro de uma farmácia em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na madrugada desta quarta-feira. O morador contou que foram duas explosões por volta das 2h50 da manhã. O dono da farmácia disse que foi uma tentativa de assalto, mas os bandidos não conseguiram levar nada. Ainda assim, o prejuízo foi grande. A polícia militar esteve no local e isolou a área para a perícia e o caso foi encaminhado para investigação na delegacia de Nova Iguaçu. Ninguém foi preso. A Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial do Município, na última segunda-feira, dia 10, mais um edital de convocação de médicos para atuarem no Hospital Municipal Raul Sertã, com o objetivo de cobrir todos os plantões. Foram chamados quatro socorristas, dois ortopedistas, um anestesiologista e três fisioterapeutas que estavam com o cadastro em reserva dos últimos processos seletivos. Os profissionais devem apresentar a documentação exigida no edital. Um levantamento realizado pela Quest Consultoria e divulgada na manhã desta quarta-feira, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT segue na liderança das pesquisas eleitorais e com chances de vitória em primeiro turno. Segundo o estudo, o petista aparece com 45% das intenções de voto e Jair Bolsonaro do PL, atual mandatário, aparece com 23% da preferência do eleitorado. O ex-ministro Ciro Gomes do PDT, o governador de São Paulo João Dória do PSDB e a senadora Simone Tebet do MDB aparecem com 5%, 3% e 1% respectivamente. Rodrigo Pacheco do PSD, presidente do Senado e Luiz Felipe Dávila do Novo não pontuaram. A cidade portuária de Tianjin, no norte da China, e a província central de Renan, reforçaram ainda mais as restrições contra a Covid-19, à medida que a altamente contagiosa variante Omicron continua a se espalhar, representando o maior desafio até agora para a estratégia de Covid-0 do país. Tianjin, que detectou no último sábado, dia 8, a primeira disseminação comunitária de Omicron da China, está realizando uma segunda rodada de testes em massa em seus 14 milhões de habitantes nesta quarta-feira. Até o meio-dia da última terça-feira, 97 pessoas haviam testado positivo. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima quarta-feira a todos e até a próxima edição.